Muito que bem, nós estamos acompanhando o mercado do boi gordo, da pecuária, na verdade. Estamos perguntando para alguns participantes desse mercado, pecuaristas principalmente, como é que eles estão vendo esse final de ano, que deu esse baque desse preço, que todo mundo está esperando acima de, batendo nos 300, agora 252, vocês estão vendo? Como é que se vê a virada do ano? Com que perspectiva nós estamos entrando em 2021? O meu entrevistado de hoje é o Carlos Eduardo Dias, um negociante de Bezerros, lá de Sinop, também ele é criador, e ele mandou essa mensagem para a gente, fazendo um posicionamento sobre sua perspectiva, claro, do ponto de vista do criador. Com vocês, Carlos Eduardo Dias, no ar. O ano 2020 foi um ano bastante especial para a atividade, porque colheu bons números, nós atingimos números bem interessantes, na casa de 15 a 18 reais o quilo vivo, e depois começou a dar uma caidinha agora para 13, 14 reais o quilo vivo, mas a reposição está muito escassa para o invernista. O boiadeiro mesmo está tendo uma dificuldade muito grande de reposição, e isso é fruto do alto número de abate de fêmeas, enfim, vem atingindo números expressivos. O ano 2020, no preço da rouba, vem acontecendo o mesmo cenário que aconteceu em 2019. O segundo semestre subiu, consideravelmente, praticamente 3, 5 reais por semana, atingiu um pico, e depois, em dezembro, começou a cair. E aconteceu em 2019 e 2020 no mesmo cenário. Isso tem a ver com uma série de questões, né? Mas, particularmente, eu enxergo que 2021 vai ser um ano tão bom ou mais do que 2020. Acredito que no primeiro semestre de 2021 vai ser uma rouba mais tímida, mas o segundo semestre de 2021 vai ser uma rouba mais aquecida, né? A rouba está muito defasada. Eu poderia falar alguns números comparativos. Vou dar um exemplo só. Há 15, 20 anos atrás, com uma rouba de boi, você comprava uma bola de arame, né? Hoje, você precisa de duas roubas de boi para comprar uma bola de arame. Então, é só um exemplo bem humilde aí que compara alguns custos aí da nossa atividade. Muito bem, Carlos Eduardo. Estamos acompanhando, nós vamos voltar mais vezes a falar da pecuária do Mato Grosso para que haja uma informação geral para o país. Afinal, o Mato Grosso é o estado que mais produz carne nesse momento no Brasil, né? Então, o Mato Grosso é o estado que mais produz carne nesse momento no Brasil.